Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje gente, mais um de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro traficializado a contratação do lateral Matheus Bidu, ex-Guarani. O jogador de 22 anos foi emprestado pelo Bugre até o fim da temporada, com direitos de compra fixado. Se ele for bem e o Cruzeiro quiser comprar, tá na mão. E claro, uma grande contratação pra repor o setor defensivo do Cruzeiro. Eu não sei repor, eu não sei se repor é a palavra certa, porque o Cruzeiro tem dois laterais esquerdos hoje, agora com o Bidu é três. Então tipo, talvez um deles venha sair, talvez o Cruzeiro empreste um, ou talvez recinda com rescisão. Então eu acho que é difícil, porque os dois laterais que a gente já tem, que é o Matheus Pereira e o Rafael Santos, são bons. O Cruzeiro eu acho que ele não vai querer se dispor desses atletas, que são tipo bons. Então tipo, o Matheus Pereira, por exemplo, no ano passado, tava sendo preterido pelo Internacional. Então tipo, o Internacional tava querendo ele, por exemplo. Então tipo, é um cara que tem mercado também. E o Rafael Santos é um cara que vende uma boa série B pela Ponte Preta também. E é um lateral mais ofensivo, o Matheus Pereira é um lateral mais defensivo. E o Matheus Bidu é um cara ali que fica no meio do caminho, praticamente. É um cara que ataca bem, defende bem e fica nessa aí. Então tipo, é um bom lateral. O melhor lateral da última série B, viu galera? Vai destacar o melhor lateral esquerdo da última série B. Grande contratação aí do Cruzeiro, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a contratação do Matheus Bidu. Por que, galera, o Cruzeiro oficializou nesta terça-feira mais um reforço pra temporada 2022? Trata-se aí do lateral esquerdo Matheus Bidu, de 22 anos, que disputou as duas últimas edições da série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. E pra fazer o anúncio, o Cruzeiro usou o bom humor e lembrou a origem do apelido de seu novo lateral, né? O clube publicou uma imagem do cachorro Bidu, personagem criado pelo quadrinista Maurício de Souza, lá em 1959. E galera, o Bidu, né, o do Cruzeiro, ele se destacou com a camisa do Bugri, né? E entre 2020 e 2021 foram 86 partidas, 8 gols e 8 assistências marcados, né? E em 2019, quando ele foi promovido das categorias de base, o lateral esquerdo chegou a entrar em campo em 4 oportunidades também pela segunda divisão. E em Belo Horizonte, o Bidu encontrará a concorrência de Matheus Pereira, que é titular nas duas últimas temporadas. Tem também o Rafael Santos, que retornou da Ponte Preta após um bom 2021 e que deverá iniciar o ano com a vaga entre os 11 iniciais. E outra opção do técnico Paulo Pessolano é utilizar o lateral esquerdo como um extremo. E o Bidu é o 12º reforço oficializado pelo Cruzeiro e antes dele foram anunciados o goleiro Rafael Cabral, o lateral direito Gabriel Dias, os zagueiros Matheus Silva, Michael e Sidney, os volantes Pedro Castro, Felipe Machado e William Oliveira, o meio é João Paulo, além dos atacantes Edu e Vagnin. E possivelmente sim o Bidu entre os relacionados, uma vez que o jogador só chegou a toca 2 nesta semana, o Cruzeiro tem a estreia marcada no Camarato Mineiro para esta quarta-feira, às 17h, contra o RT no Independência, né galera? A gente ainda não sabe quando ele vai jogar, né? Eu falei para vocês em outros vídeos, né? Quando a gente falando sobre a contratação do Bidu, né? Porque é um jogador que vinha há muito tempo sem jogar, né? Tipo, sem jogar, tá de férias, né? Mas tipo, eu tô falando sem treinar também, viu? Porque ele não se apresentou no Guarani, foi sua saída lá, parece, né? O Guarani ficou até, ó, mas por que tu não se apresentou? Deve que ele já tava em negociações com o Cruzeiro, né? E essa negociação aí esteve, um desse fecho positivo, ele veio para o clube. Mas ele não fez pré-temporada, pelo menos até o momento, não trabalhou ainda, né? E claro, agora chegando no Cruzeiro que começam os trabalhos dele, claro, né? A gente não sabe quando ele vai jogar, mas é um grande reforço, uma grande contratação, sim, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho